Ó, respira, chegou a situação, respira, fica calmo, ó, constrói, ó, bota, tá atirando, ó, segura, vai pra outra box, ó. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mike, seja bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como perder o nervosismo na prática, ali no campo de batalha, meu parceiro. Então se você morre fácil, se você morre fácil porque você tá se sentindo nervoso, mano, fica nesse vídeo que esse vídeo é pra você, beleza? Lembrando, pessoal, que dia 10 de dezembro eu estarei fazendo uma aula ao vivo de Fortnite 100% gratuita, é um aulão mesmo, que realmente vai fazer diferença na sua gameplay. Se você tá assistindo esse vídeo depois do dia 10 de dezembro, se cadastre mesmo assim na live porque acontecerá outras lives. Pra participar, link aqui na descrição. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Primeiro, pessoal, eu quero que você me responda. Por que você se sente nervoso? Qual se é o real motivo que você fica nervoso, mano? Se você aí se autoavaliar, você consegue responder essa pergunta, mano? Bom, vou te explicar aqui. Existem duas coisas que não vai te deixar nervoso, que é confiança e tempo de jogo. A confiança é se você joga bem, se você tem mira boa, se você constrói bem, se você edita rápido, você tem confiança naquilo, entendeu? Então quando você vê um inimigo, você vai se sentir confiante pra lutar com ele, porque você treina, você joga bem, entendeu? E você não vai se sentir nervoso porque você tá aqui com confiança. E o outro jogo é o tempo de jogo. É aquele jogador que ele tem bastante tempo naquele modo. Se ele joga todo dia, ele tá jogando no modo solo arena. Então ele não vai se sentir nervoso no modo solo arena, porque ele já tá acostumado com aquilo, entendeu? Ele tá jogando todo dia, então é o costume, entendeu? É o tempo de jogo. Se ele já joga tanto tempo, é normal ele não se sentir nervoso, entendeu? Então tem essas duas coisas aí que não vai te deixar nervoso. Agora, se você sabe disso, você tem que fazer uma autoavaliação de você mesmo. Então vamos supor que você se sente confiante, você joga bem, você constrói bem, você tá 100% confiante, mas mesmo assim você tá se sentindo nervoso na partida e não tá conseguindo dar o seu 100% ali. Mesmo você jogando bem, você não tá conseguindo. Então significa que falta pra você tempo de jogo, entendeu? Falta você tá aí fazendo toda hora de tempo de jogo pra você se acostumar e não se sentir nervoso, entendeu? Agora vamos supor que você tá em um modo que você tem muito tempo de jogo. Você tem muito tempo de jogo, você joga todo dia o modo solo, mas mesmo assim você tá se sentindo nervoso e tá morrendo. Então significa que você não tem confiança, cara, que você não joga bem, você é ruim, entendeu? Significa isso. Então não tem... Você tem que mudar esses dois, você tem que ter o tempo de jogo, você tem que ter confiança. Não adianta nada você jogar todo dia ali, mas se você é ruim, entendeu? Você vai morrer, o cara vai ser melhor do que você, entendeu? E também não adianta nada se você tem confiança e joga bem, mas você não tá ali toda hora fazendo aquela mesma coisa ali, jogando aquele mesmo modo, entendeu? Então uma coisa encaixa com a outra, você tem que ter os dois. Precisa pensar nisso, entendeu? Então vamos lá, se você joga bem, se você constrói bem, se você tem mira boa, e mesmo assim você se sente nervoso, significa que você tem que ter mais tempo de jogo daquele modo que você tá jogando, entendeu? Então vamos supor que você tá no modo squad ali. Você todo dia, você tá jogando o modo squad com seus amigos, você tá jogando o modo squad ali e você não se sente nervoso, porque você tá com seus amigos, fica mais confortável, etc. Mas aí você vai, não tem ninguém online, você vai jogar o modo solo. Você joga o modo solo de vez em quando só, e você começa a se sentir nervoso no modo solo. Você fala, pô, eu jogo bem porque eu tô nervoso no modo solo, não tô conseguindo jogar bem e tal. Então isso significa que você precisa de tempo de jogo, você precisa jogar o modo solo ali várias vezes, e quanto mais tempo de jogo você tem, aí você vai perdendo esse nervosismo com o tempo, entendeu? E galera, preste atenção. Tem coisas que não é possível você alterar da noite para o dia. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é magro, você é super magro e você quer engordar. Aí existe alguma coisa que faça você ficar gordo em apenas um dia? Tipo assim, vamos supor, você pesa 50 quilos, aí você quer pesar 100 quilos. Existe alguma coisa que você vai fazer ali, você vai engordar 100 quilos em apenas um dia? Não tem, mano, não tem como, é impossível, entendeu? Você pode comer tudo, você pode, caraca, você pode comer de 24 horas ali o máximo que você conseguir, mas você não vai conseguir passar de 50 quilos para 100 quilos em apenas um dia, não tem como, entendeu? Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que você quer ficar forte, né? Você quer ir para a academia e quer ficar muito forte, quer ficar muito musculoso. Existe alguma coisa que você faça que é apenas em um dia, você vai ficar super forte, vai ficar muito musculoso? Não tem, entendeu? Não tem como você burlar isso, entendeu? Porque faz parte do processo, tem que ter o processo ali, tem que estar todo dia ali fazendo aquela mesma coisa, repetindo o processo, e com o tempo vai melhorando. Não tem como você burlar e conseguir isso tudo em um dia só, entendeu? Então é a mesma coisa para você perder o nervosismo, cara. Vai levar tempo, cara. Não tem como você burlar e se perder da noite para o dia. Vai levar tempo, você tem que estar ali toda hora, dia por dia, treinando, treinando para você perder isso, entendeu? Então por isso que eu estou aqui para te ajudar na prática o que você deve fazer para perder o nervosismo. Então agora que você já sabe que você precisa ter confiança e você precisa ter tempo de jogo, eu vou te mostrar aqui passo a passo o que você precisa fazer para você treinar, praticar isso e com o tempo ir melhorando e você vai perdendo o nervosismo com o tempo, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês o corredor da morte. Você tem que passar e voltar nesse corredor, tem que voltar vivo. Se você morrer, você tem que começar tudo de novo, beleza? Porque esse daqui, esse corredor, ele vai dar para você ter uma noção. Se você conseguir passar nesse corredor vivo, significa que você joga bem. Se você não conseguir, significa que você precisa treinar mais, entendeu? Você precisa aprender a se defender mais, entendeu? É mais ou menos isso. Então, geralmente você fica muito nervoso, você não consegue se defender tanto no Battle Royale. Então você precisa treinar mais em como se defender, entendeu? Você pode treinar com um amigo seu, você pode treinar sozinho, você pode treinar no campo de batalha, mas esse tem um modo aqui para mim poder filtrar como é mais ou menos o seu nível. E aqui você vai conseguir saber se você realmente joga bem ou se você não joga bem, entendeu? Se você jogar bem, você vai conseguir passar nesse aqui tranquilo, mas se não... Então vamos lá, beleza? Um, dois, três e já! Ai, caraca! Muito chato, velho! Isso aqui simula muito o Battle Royale, velho! Tipo assim, essas situações assim de pressão, você tem que treinar isso, mano. Se você não está bom... Não está bom nessa situação... Calma que a gente tem que voltar! Calma que a gente tem que voltar! Segurar, não tem problema, mas já conseguimos já, né? Praticamente. Bom, conseguimos voltar vivo e você vai passar por esse corredor. Mano, você pode fazer o que você... Você pode atirar nos bichos, se você quiser. Você pode... Eles vão ressurgir, tá? Ó, eu vou matar ele aqui, mas eles ressurgem. Você pode se proteger, você pode atacar eles. Mais um intuito! O intuito é você passar por esse corredor, voltar vivo. Pra quê? Pra você aprender a se defender, mano. Você precisa aprender a se defender, porque se você está ficando nervoso, Você não está aprendendo a se defender, você está morrendo muito fácil, entendeu? O código desse mapa pra vocês passarem pelo corredor vai estar aqui na descrição, tá? Vou deixar aqui o salvo pra vocês. E através desse mapa, você vai saber mais ou menos como é que é o teu nível. Se você conseguir passar, significa que você joga bem, que você consegue se defender bem. Mas se você não conseguir passar, significa que você precisa treinar mais, cara. Talvez tá sendo porque você não está conseguindo se defender muito bem aí no Battle Royale, beleza? Agora a gente realmente vai fazer treino na prática aqui, no campo de batalha, beleza? Que eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão cair bem safe, entendeu? Calma que vocês vão entender essa estratégia. Essa estratégia aqui é pra você se defender, tá? Pra você treinar a se defender aí. Porque se você está ficando nervoso, você tem que ter no mínimo, tem que ter a noção no mínimo de como saber se defender. Se você não está sabendo se defender, cara, então não adianta. Você pode ficar nervoso, você pode conseguir não ficar nervoso, mas você vai continuar morrendo. Porque você não vai saber se defender, entendeu? Então essa estratégia aqui que eu vou usar é pra poder se defender. Vou cair bem longe aqui. Vou cair ali, naquelas casarias que não vai cair ninguém, não. É, vou coletar bastante material, vou tentar coletar bastante material e eu vou de frente pro inimigo. Vou tentar brigar com o inimigo, porém, eu não vou focar em matar ele. Eu não quero matar ele. Eu quero morrer mesmo, porém, eu vou querer que ele me ataque, tá ligado? Eu vou fazer de tudo pra ele me atacar, pra ele me enruchar e eu vou me defender. Mano, eu sei que parece loucura, mas esse treino vai valer a pena. Tenho certeza que vai valer a pena pra você, mano. E eu vou querer que ele me ataque, ele me rusha mesmo, porque eu vou me movimentar bastante e o meu intuito é me defender. Eu posso até contra-atacar? Posso? Pode, né? Mas o meu intuito aqui é só treinar pra me defender, pra ver se eu realmente consigo me defender. Me, sei lá, sair dele, fazer alguma coisa assim pra sair dele. Vamos gastar material, vamos fazer de tudo pra gente sair do cara e, tipo, sei lá, conseguir se curar ou fazer qualquer coisa, beleza? Então, pessoal, eu já peguei bastante material aqui, eu acho que já dá pra fazer como exemplo, já tenho bastante material. E o meu intuito aqui é passar pela situação que você passa no Battle Royale. Como assim, mano? Passar pela situação que você passa? Eu vou tentar meio que simular quando você fica nervoso, quando o cara tá te pressionando e tal, ou quando você tá x1 com alguém. Vou tentar simular aqui o que você deve fazer, qual ação você deve tomar, entendeu? Mais ou menos isso que eu quero simular aqui. Vai ser difícil, né, simular. É muito difícil simular alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu vou tentar, tá? Mas você pode fazer isso com um amigo também, você pode pedir um amigo pra ficar te pressionando e você, sei lá, construir. Mas eu vou tentar simular aqui no Battle Royale. É sempre bom também você testar tudo isso aqui no Battle Royale porque simula muito. Muito mais real do que se você for lá no Criativo, entendeu? Eu quero passar pra uma situação que você passaria aí, entendeu? É mais ou menos isso que eu quero fazer aqui pra tentar mostrar pra vocês que... Ó, aí, ó. Perfeito, ó. Perfeito, ó. Tem um cara, ó. Agora eu vou parar ele aqui, ó. Ele vai tá me ruxando, ó. Ó, olha isso, ó. Me curar, ó. Ó, respira. Chegou a situação, respira, fica calmo, ó. Constrói. Ó, bota... Tá atirando, ó. Segura. Vai pra outra box, ó. Toma um shield, ó. Ó, chegou outro cara, ó. Ó, tô aqui tranquilão, ó. Já chegou outro cara, ó. Tá vendo? Você tem que fazer isso, tem que ficar tranquilo, ó. Me curei, entendeu? Constrói. Agora eu vou pra cima agora dos caras, ó. Ver qual é a deles. Ó, matei um. Cadê o outro? Aí, matei os dois, viu? Pronto. Tranquilão, ó. Peguei o kit aqui, ó. Tranquilão. Não me... Não fiquei nervoso. Eu só construí. Posso ter errado uma ediçãozinha ou outra, tá vendo? Criou uma box atrás da outra ali. Me defendi. Me curei. Tá vendo? Matei os dois. É assim que você tem que fazer, pessoal. Você tem que ficar tranquilo. Ó, respira. Constrói uma box, ó. Constrói uma box. Treina a construir box. Constrói uma box. Aí, respira, sabe? Tenta ficar calmo. Segura, assim, a parede, assim, ó. Se ele tá atirando... Da onde ele tá atirando tudo? Segura a parede. Aí, pensa o que você vai fazer. Bota a rampa. Vai. Expande a tua box. Bota outra box aqui, assim. Aí, depois cria pra cá a outra box, entendeu? Sempre bota a rampa, assim, embaixo também, pra você se proteger. E é assim que tu vai, mano. Assim você vai melhorando o teu nervosismo, entendeu? Assim você vai treinando. Então, pessoal, eu te desafio a você fazer esse tipo de treinamento que eu fiz aqui. Entra lá na minha ilha, que vai estar o código do mapa aqui na descrição. Faz esse desafio. Tenta passar pelo corredor. Tenta fazer isso na prática. Ou então você pode fazer no Battle Royale. Ou fazer com algum amigo seu, entendeu? Pra você ali. Pede pra ele te impressionar. E tu vai treinando. Vai fazendo isso dia por dia. Dias por dias. Eu tenho certeza que você vai perder o nervosismo, mano. É só jogar, cara. É só botar tudo em prática. Joga, cara. Joga o jogo, entendeu? Não fica esquentando pra nervosismo estado, não. Joga o jogo, mano. Se você não viu meu outro vídeo sobre o nervosismo, eu falo muito isso sobre o psicológico. Eu falo como você deve se comportar psicologicamente e tal. Então assiste meu outro vídeo. O link também é do outro vídeo sobre o nervosismo. Vai estar aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Espero que realmente esse vídeo tenha te ajudado. Eu fiz o meu máximo aqui pra realmente ajudar você que se sente nervoso na hora do jogo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal também. Pra você acompanhar meus outros vídeos. Me apoie na loja. Minha tag é MikeRei-YT. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou e é nóis. Tchau, tchau. Obrigado.